E quando eu falo que eu já me engano, o braço fica de uma vez, eu não me esqueço, eu não me esqueci nada, e cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais, é, 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 Olha aí, turma, animalzinho que chegou há três, três ou quatro dias aqui em casa apenas, Não queria saber do brinquedo, não fazia nada, apagadão mesmo, geral, nunca teve estímulo na verdade pra nada disso, sempre foi um cachorro que ficou quieto no canil, aí já começando a dar suas primeiras mordidas já no aparelho, começando a pegar o brinquedozinho aí já na boa, então, silver, burro, trovão aí, em breve, nos torneios de game dog por aí, hein, fica aí gravado, mais um pra família, bater de frente aí com o Osíris, Um pantro, um real boy, bora ver o que é que o garoto faz aí futuramente, em breve vídeo da figura aí, da evolução, pra turma saber como é que ele tá evoluindo, e pra ver o que é que a gente pode estar esperando da figura, tá baixinho porque é o primeiro contato dele, Então, a gente, a gente começa trabalhando assim, o animal, justamente pra ele poder pegar mais vontade, ter mais foco no brinquedo, gostar dessa disputazinha aí do cabo de guerra, né? Bora ver como é que essa figura vai reagir nesses próximos treinos aí pra frente. Valeu, turma!